Então, retomei. É só pra avisar as nossas atividades desta semana. Na próxima quinta-feira teremos a oficina de poesia na Biblioteca Pública do Paraná, às 18h. E eu falarei sobre poemas de Portela, nosso saudoso Horácio Ferreira Portela. E no próximo sábado teremos Almoçando com Música e Poesia, das 12h às 15h, no restaurante Prato Fino, na rua José Loureiro, 385 Centro. Muito obrigada.